Música Tá pulando antes, não? É? Aeeeeee vai, vamos tentar porra o chatinho de fazer gracinha vai fazer na sua casa e naquele lugar, aqui não e não há polícia agora mesmo você dá um ponto, por favor não existe pra ver não existe, nada pra ver você fica pulando esse cara que o pedal não está fazendo é sua? pode tirar uma foto minha sua? vamos para de fazer cara de idiota pode gravar na terra pode tirar uma foto minha sua? Obrigado.